Esse aqui foi assaltado, a loja dele. Só que ele descobriu quem é, né, quem era, né, um dos bandidos. O que ele fez? O cara abriu a porta, ele foi lá, sapecou o bandido de tiro, foi preso. Põe no cidade. As câmeras da loja registram o momento em que o funcionário é rendido e, em seguida, os criminosos, usando o capacete, colocam as mercadorias em uma sacola. O crime aconteceu no momento de abertura da loja. O funcionário que subia a porta foi surpreendido pelos criminosos. O jovem foi trancado nos fundos da loja, enquanto os bandidos faziam a limpa. Celulares, capas, tablets, muita coisa foi levada. O proprietário da loja chegou em seguida e, quando soube, ficou indignado. Com a informação de quem era um dos bandidos que assaltou a loja, ele decidiu passar a história limpo. O empresário é Jonatas Oliveira, de 33 anos. Segundo a polícia, ao chegar na casa de Gilmar Moreira, de 39, que teria sido o autor do roubo, o dono da loja disparou um tiro contra a perna dele e fugiu, sendo encontrado junto do irmão momentos depois. Jonatas, o empresário, não tem passagens pela polícia. Já Gilmar, que está sendo investigado pelo roubo, tem uma ficha extensa. O empresário, que no primeiro momento era vítima, está preso. O irmão dele, que tem 14 anos e teria auxiliado na tentativa de homicídio, foi liberado. A polícia ainda investiga a participação de outras duas pessoas neste crime. O homem, que teria roubado a loja no primeiro momento e foi baleado, ficou duas horas no hospital e já está em casa. Segundo o delegado, os dois crimes serão investigados paralelamente e o roubo não justifica a tentativa de homicídio. Quando, de fato, aconteceu, quando ele efetou o disparo lá, ele praticou um crime. Então, se no momento anterior tivesse reagido na loja, não teria problema. Em princípio, estava agindo e ligia a defesa. Está certinho o delegado, mas há uma questão que o advogado vai alegar, que ele agiu sob o impacto de uma forte emoção. Montou a lojinha dele, os ladrões entraram lá, ele descobriu, na loucura de não ter como repor as coisas da loja, acabou indo buscar. Estou já dizendo que tudo que o advogado vai dizer. Tentou ir na casa do sujeito, ver se achava que foi roubado, chegando lá o sujeito foi para cima dele e ele atirou. A tese do advogado para tirá-lo da cadeia já está feita. Isto é, se ele estiver na cadeia alisando o gato, que como você vê, está já toda de verde, vem Natal e ela põe de verde e vem de sete de setembro. Mas vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que toda hora que eu estou vendo aqui a reportagem, você está assim... Como se estivesse falando. Olha aí, pode olhar aí, como é que fica. O que é que você fica falando sozinha? Você é doida? Quase. O que é que você faz? O que é que você fica falando sozinha? Gente, de doido todo mundo tem um pouco, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, não é? A frase. E o que é que você fica falando sozinha? Ah, eu gosto sempre de conversar. Então uma hora eu estou conversando com o cinegrafista, outra hora aqui com o outro que está aqui sentadinho esperando. Aí eu vou treinando também o que eu vou falar ao vivo e assim vai. Ah, você treina? Treina? O que é que tem na tua mão aí? É, a gente vai vendo, né? Que papel é esse aí na tua mão esquerda? Deixa eu ver, mostra aí. É a cola. Deixa eu ver. Não dá, é todo rabiscado, ó. Ah, você escreve para depois falar? É? Mais ou menos, a gente conversa com os delegados, vai buscando as informações e compila aqui, né? Faz quem? Faz uma compilação do que é mais importante. Faz o quê? Faz o quê? Uma compilação. Quem? Uma compilação do que é mais importante. O que é que é isso? Vai escolhendo. Ah! Vai escolhendo o que é mais importante, né? Porque o resumo, porque o tempo é curto também. Ah, não, mas se você quiser eu pego... Fica à vontade, eu pego uma cadeira, você fala quanto tempo você quiser. Vai falar meia hora. Fica à vontade, se quiser ir lá dentro, trocar de roupa, volta. Fica à vontade. Então, fala aí, Alisandra do Gato. Vai, vai que é tua, Tafarel. Pois então, Marcelo. Esse empresário, ele permanece preso e ele vai responder por tentativa de homicídio, porque como o delegado ali muito bem explicou, existem dois crimes, né? Não tem como dizer que foi legítima defesa, porque já tinham passado diversas horas aí. As pessoas disseram, ó, foi o fulaninho quem roubou a tua loja, ele conseguiu descobrir o endereço desse homem, foi até a casa dele e acabou efetuando esse disparo, portanto não existe essa legítima defesa, ele vai responder por esse crime. E o outro rapaz, então, o suspeito, né, de ter cometido o assalto, ele está livre e a polícia agora trabalha para buscar elementos que consigam colocá-lo na cadeia. Quer dizer, o ladrão está solto e a vítima está presa, é isso? É isso. É, é porque tem um detalhe, né, Marcelo, esse empresário também não tinha sido, essa não foi a primeira vez que ele foi assaltado, então a gente sabe que é errado, mas é aquela questão, a pessoa está ali indo trabalhar honestamente e chegam ali o grupo de bandidos e rouba tudo, é frustrante, né? Mas enfim, foi um outro crime que ele cometeu. É inacreditável. Bom, está certo, o Eduardo Cunha também está solto, então está tudo certo. Então está bom, Alisandro Gato? Até logo, hein? Olha o que ela faz. Está bom, até mais. Até, passar bem. Até logo. Tchau. Obrigada igualmente, até mais. Você também, tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Até lá, eu acho que a gente vai se falar, né, daí eu venho de vermelho. Eu tinha esquecido.